Música Ouve-se a voz do Senhor Ouve-se a voz sobre as águas Troveja o Deus da glória Troveja o Deus da glória A voz do Senhor é majestosa A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Despede chamas de fogo A sua voz é majestosa Sim, o Senhor troveja sobre as muitas ervas A voz do Senhor é majestosa A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Despede chamas de fogo A sua voz é majestosa Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas Oficia a voz do Senhor Oficia a voz do Senhor Troveja o Deus da glória Troveja o Deus da glória A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Despede chamas de fogo A voz do Senhor é majestosa Sim, o Senhor despedaça os cedros Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano Despede chamas de fogo A sua voz é majestosa Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano